Salve, galera! Chove na nave. Tô tranquilo não, aqui na CCB1000R. ABS. Só tinha ABS, né? Fazer o quê? Tinha outra. Troquei o escapezinho nela, mudei a cor. A roda já veio desse jeito. Nessa cor. Amarelo ovo. Amarelo gema ovo. Não gostei muito, não. Ficou meio estranho. Tem gente que gosta, né? Nada contra. Cada um tem o seu gosto e ponto final. Mas lá já veio assim. Então vamos deixar assim. Vê aqui essas marcas assim e tal. Tipo um X ali, um XXX. Mano, cara. Tá joeira, mentira nela. E lógico, vamos correr na chuva, que é mais emocionante. Simbora! E o pneu tá pra chuva? Tá pra chuva, Brunão. Olha lá. Trocou o pneu sozinha pra chuva. Vai tirando. Então se bora... Opa! Calma, aqui tem curva, viu? Não vai se empolgando muito, não. Quase que eu dou no meio. E é sair barranco abaixo, velho. Será que dá pra cair no barranco aqui? Vou tentar uma vez, só pra ver. Vai daí. Opa! Tem uma super moto aqui. Eu tô escutando o barulho dela. A super moto tá fazendo no meio das naked assim. Vamos, vamos que os caras tá se estranhando ali. Foi pra cá, curva! Nossa, velho. Eu ia fazer a curva pra esquerda. Serão. Ia meter a cara no poste ali. Vamos embora. Vai, vai, vai! Sai, sai do meio. Dá uma pesada nele. Dá um murro. Poderia dar um murro, né? Nos caras, mano. Pra ver. O bagulho ia ser da hora. Tipo agora. Ia dar um pontapé. O cara já virava um mortal. Duplo carpado ali. Essa reta aqui não dá nem pra chegar a 200 por hora, meu. Olha. O circuitinho travado esse de rua. Isso é doido. Olha o pessoal ali só de olho. Meu motoqueiro aqui se lascando, né? Embaixo da chuva. Põe no risco de morte. O pessoal ali. Embaixo do guarda sozinho. Ah, não tá não. Esse cara tá na chuva também, ó. Olha lá. Seus noia. Eu aparelho numa distância dos caras, pelo menos. Mas essa curva é muito fechada, meu. Para com isso. Que toideira de curva é essa? Preciso adicionar. Vou dar uma reladinha, ó só. Dá uma segurada. Onde que eu tô indo, velho? Eu tô nem acelerando, não. Eu tô indo sozinha. Pra você ver a situação da curva. Como é que é ruim fazer essa curva? Como é que é ruim fazer essa curva? Olha. Só não errar nessas últimas curvas. Onde que eu tô indo, onde que eu tô indo. Vai por aqui mesmo. Não tem problema não. Eu tô indo sozinha. KTM. Outra Hornet. Tinha uma Hornet 900. Vamos ver. Z800. Z800. Não tem pra Z800. Não tem jeito mesmo. Eu tô indo sozinha. Eu tô falando. Ah, bro. Você não quer dizer nada. Realmente. Você não quer dizer nada. Porque eu já ouvi a RD dando pão a Hornet. Então, meu filho. Você vê a situação como é que é, né? Hoje em dia, cada moto, tipo, uma de mil aí, toma pau de uma de 500 cilindradas, 600 cilindradas. É assim a vida, né? Fazer o quê? Vamos em Street. Essa aqui, né? A primeira. Deixa eu ver se tem uma reta aqui. Vamos ver se vai ter reta pra ela, né? Se não, vai dar ruim pra nós. Pra nós, pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. Ah, tá aqui, mano. Vamos lá. A gente vai ter feito turnê mundial nela, né? Porque aí ia dar certo. Eu ia colocar umas... As carenadas mil pra correr junto com ela. Porque ia ser osso. Se eu fosse turnê mundial aqui. Queira de tiração. Bora. Será que é isso aí? Eu não sei o que é isso, mas é perigosa, viu? Ó, tô falando. Já vazou, mano. Que moto que é aquela? Viu, hein? Quando a gente for ver o nome dela, nunca ouviu falar nessa moto. E vazou, mano. Ou moto desgramada aquela ali. Sexta marcha, 220. Ixi, já esquece daquela moto. Aí o cara sumiu. 330. 240, pelo menos. 240. 240. 240. Vai. Só mais um pouquinho. 239, mano. 240. Olha o quanto com 240, vai. O que é com 240, mano? Nossa, que roda feia, mano. Olha. O que é que eu deixei sua roda? Ô, negócio feio. Credo. É isso aí, galera. Não. Tá fácil. Vixe, eu não vi nem o nome da moto. Pera aí. Deixa eu ver aqui o nome dessa. Nossa. Filorosso. Tinha que ser. Esqueci, mano. Era filorosso. Essa moto anda aí. Ô, louco, velho. Por isso que eu falo. Olha. Moto antiga. Já não põe moto nova. É assim mesmo. Fazer o quê? É isso aí, galera. Tira.